Quero compartilhar com vocês o que o Senhor colocou no meu coração, que lembrinha. Abre comigo então em 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, versículo 1. Vamos ver. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag no terceiro dia, os amarequitas tinham atacado na guerra e incendiado a cidade de Ziklag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar em Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. A Inoã, de Gisiel, e a Abigail, de Carmelo. Aqui foram as mulheres de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam e apedrejavam. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Repete comigo. Davi, porém, Davi, porém, fortaleceu-se no seu Deus. Fortaleceu-se no seu Deus. Eu não quero tomar muito tempo, não quero entrar no detalhe do texto, mas eu quero trazer pra igreja o contexto em que Davi estava. Davi, num cenário de perseguição, já tinha muito tempo passado ali por uma perseguição de Saúl, se encontrou numa cidade, num povoado que não era seu, inimigo. Mas ele teve que ser bugial. E por conta de uma aliança que ele fez, ele foi pra guerra e voltou com os seus homens, com os seus guerreiros. E a Bíblia nos diz aqui no versículo 1 que eles passaram três dias em viagem. E quando eles chegaram lá, eles se deram conta que seus filhos, suas filhas, os jovens e os idosos tinham sido levados. E além disso, a cidade tinha sido incendiada. Então Davi, ele seguiu um contexto de estar frente a frente, não somente com um cansaço físico, aquela exaustão que a gente sente, a gente só quer chegar na nossa casa às vezes depois de um dia corrido de editar, sabe isso? Davi, além de todo esse cansaço multiplicado por dez, toda essa exaustão que estava com os seus homens ainda chegou e viu que a cidade tinha sido queimada, suas famílias tinham sido levadas. E além disso, seus homens também falavam em apedrejar. E Davi, em todo esse cenário de tristeza, de cansaço, de exaustão, ele se fortaleceu no Senhor. É isso que a Bíblia diz. Davi tomou uma atitude de escutar diante do Senhor dessa forma. E por tantas vezes, a gente também fica exausto, ou a gente fica cansado, ou a gente está passando por um cenário de morte, que a gente precisa declarar filha, ou num cenário de infernidade, o Senhor nos coloca para declarar cura sobre alguém, ou às vezes, precisando de consola, a gente precisa consolar. E isso, irmãos, não vem de nós. É a graça do Senhor. Eu creio que a Bíblia diz. Eu creio que a Bíblia diz. Nos nossos loucores. É quem o Senhor é. E eu quero trazer uma palavra de reflexão. Se a igreja tem meditado nisso, que está sendo cantado. Se a igreja tem entendimento sobre aquilo que nós estamos declarando. Meu Deus! Nós já estamos dizendo que, normalmente, nós precisamos de porém, de abarrafar. Que em Elohim, o Senhor é todo poderoso. Nós temos declarado que Deus vai gerir, que Ele vai prover, que nós nos mostramos de Jesus. Esse é o que nós sentimos. Isso, esse momento, não importa a sua causa, eu quero pedir agora que a igreja se coloque de pé. É isso aí, Jesus. O que nós sentimos que o entendimento sobre a folha do Deus que você tem? Que não é o Deus que irmão, não. O Deus. Que não é o Deus que virão, é de abarrafar. Só o eu sei. É quem é. É o nosso verdadeiro Christian, o nosso pedido de Jesus. É claro. Os senhores, imagina aqui para amanhã. A gente обیا. O nosso ciclicionamento... A gente ansia-se, entre o nosso ciclisto... O nosso Deus faz prazer. Vamos orar em suas mãos Primeiro da sua glória Cláudio, Senhor Jesus, nós oramos agora a Ti, meu Pai Te entendemos, Senhor E quem quer que o Senhor tenha que tudo pode Quem quer muito que o Senhor tenha que tudo Vem, vamos fazer Deus, eu apresento a causa de um carro onde os meus irmãos E eu não tenho que ser o meu Pai, Deus, meu Pai A Senhor tenha orgulho Senhor, nós agora a Ti é uma causa É possível pra Ti, meu Pai Vem agora, Senhor Jesus Vem agora com o Teu poder, Senhor Traz cura, traz renovo, Senhor Vem agora a pertenção Traz paz sobre nós, ó Pai Vem agora, que eu levo aqui, Senhor Jesus Que está ouvindo, Senhor Jesus A Deus traz liberdade agora, Deus Senhor, derrama-te Que não é só na Tua igreja Derrama-te a Tua alegria, Senhor Jesus Na satisfação de te perdecer Na satisfação, Senhor, de estarmos em Ti Em Ti, Senhor Que tudo pode, Pai Vem aqui a calça Senhor, eu quero milagre, Pai Porque, Senhor, eu creio Que é um grande dez Olha a Dê